Passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Meteu a bola pra frente. Vai tentar a batida! Roger Guedes. Metida de bola ali pro companheiro. E Yuri Alberto. Olha só, que grande arrancada! São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola, estragou tudo. Lançamento longo para o ataque. Juliano. Gil. Pode ir com tudo. Tá valendo! Chutou pra longe pra arrumar a casa. Rábio Santos. Fui só ali, pertinho da bandeirinha. Juliano. Juliano! Fui só! Fui só! Fui só! Fui só! Um azar.